Fala, pessoal! Aqui é o Tenente Thiago Henrique. Você já pensou em desistir do papiro, desistir dos estudos? Então dá uma olhada nesse vídeo. Essa mensagem eu recebi essa semana lá no Instagram, inclusive se você não me segue, tá? Lá no Instagram, Thiago Henrique, underline Elite 1000. Um jovem me perguntou, Tenente, eu penso em desistir o tempo todo. Isso é normal? E sim, é normal. Pensar em desistir é normal. Eu conto sempre uma experiência que eu tive no curso de Guerra na Selva. Quando, foi logo no comecinho do curso, a gente estava tendo ali instituições de natação, dois tenentes lá, na verdade foi um tenente e um sargento, se eu não me engano, eles pediram desligamento na piscina. Então era um momento de muito sanhaço. A gente estava, porra, tinha gente que estava ali lutando para se manter ali sem se afogar. Então o cara foi lá e, pô, tirou o gorro, pediu para ir embora do curso. E assim, o que eu vi, eu não esqueço disso nunca mais, cara. Pouco tempo depois, a gente viu esses caras, eles já estavam com farda trocada, já tinham feito a barba, já estavam normais, militares normais. E a gente estava passando por eles, a tropa dos alunos futuros guerreiros de Selva, estava passando por eles, correndo, a gente todo sujo, barbudo, todo escroto. E aí eu lembro, cara, do olhar de um daqueles militares, naquele olhar de arrependimento, naquele olhar de alguém que não queria ter pedido desligamento. Pediu no momento de pressão. Então eu sempre falo para você, nunca tome decisões difíceis quando você estiver movido por grandes, fortes emoções. Então, quando você está muito feliz, quando você está muito triste, não é o melhor momento para você tomar uma decisão difícil. Então, pensar em desistir, pessoal, é normal. Todo santo dia no curso de Guerra na Selva, eu pensava em desistir. A diferença entre mim e aquele camarada que pediu desligamento não é nenhuma. A diferença é uma única coisa. Eu pensei em pedir desligamento, mas eu não pedi. Enquanto que aquele camarada pensou e pediu. Então, voltando à pergunta, é normal pensar em parar de estudar? É normal. Você vai pensar em parar de estudar todo santo dia. Nem sempre você vai estar motivado. Mas quando você não estiver motivado, você tem que usar uma coisa. A disciplina. A disciplina funciona quando a sua motivação acabou. Quando você está super motivado, é muito fácil estudar. Você estuda por duas, três, quatro, cinco, dez horas. Você não quer mais parar. Só que a motivação não é uma coisa que cresce constantemente. A motivação, você vai ter picos de motivação. Vai ter dia que você não vai querer nem levantar da cama, cara. Isso acontece comigo o tempo todo. Tem dias que eu estou triste. Tem dias que eu não quero fazer nada. Só que eu uso a minha disciplina. E a minha disciplina é a grande responsável por tudo que eu tenho feito na minha vida. Inclusive pela minha aprovação na SPSEX. Então, pense em parar de estudar. Não tem problema algum. Isso não faz você melhor ou pior do que ninguém. Mas não pare. Não pare. Diminua um pouco. Você está cansado? Diminua um pouco. Dorme um pouco mais cedo. Tira um dia de descanso. Tira um final de semana para você fazer algum lazer saudável. Lazer saudável. Tira um final de semana de descanso. Para você ficar tranquilo com a sua família. Para você ir em um parque. Para você dar uma corridinha. Para você ir em uma praia. Para você relaxar um pouco. Dormir até um pouquinho mais tarde. Mas não desista. Não desista. Porque se você desistir. Lá na frente você vai olhar para trás com o pior dos sentimentos. Que é o sentimento do arrependimento. E você corre um grande risco de se tornar uma pessoa frustrada. que é aquela pessoa que tem vários sonhos, mas não teve a motivação, a disciplina, a força de vontade suficiente de realizar seus sonhos. Não seja uma pessoa assim. Prefira perder lutando do que viver na sua zona de conforto. Grava isso que eu estou falando para você, cara. Grava isso, que isso é muito importante. Beleza? Então é normal pensar em parar de estudar. Mas você não pode parar. Olha para tudo aquilo que fez você começar a estudar. Você quer de repente melhorar a vida da sua família? Olha para as condições de vida da sua família. Olha isso e se motive com isso. Eu tenho um aluno esses dias que falou Ah, tenente, eu acabei de ser demitido. Eu vou parar de estudar. E aí eu fui conversar com ele. Cara, se você foi demitido, a última coisa que você tem que fazer é parar de estudar. E aí eu consegui colocar isso, graças a Deus, na cabeça dele. Então não pare de estudar porque não vale a pena. É o seu futuro e depende. Na maior parte, 95%, depende de você. Curte o vídeo. Se você não está no meu canal no Telegram, o link está aqui na descrição. Não esquece, tá? E fé na missão. Até a próxima. Tchau, tchau.